Minhas irmãs e meus irmãos, estamos hoje a celebrar o 18º Domingo do Tempo do Mundo e a tônica da liturgia de hoje está em volta do Pão da Vida. Jesus se nos apresenta no Domingo de hoje como o Pão que desceu do Céu, o Pão que supera aquele maná e aquela carga do Pão do Lícius que os nossos antepassados comeram o deserto e morreram. Morreram por quê? Porque eles não viveram na íntegra aquilo que São Paulo diz na 2ª Lentura. Quando nós éramos homens do mundo, nós nos comportávamos como pessoas do mundo. Quando nós não tínhamos abraçado a fé, nós vivíamos como pagãos. Mas agora, por quê? Recebemos batismo. Acreditando no Evangelho. Agora que nós recebemos a primeira comunhão, fomos crismados. Agora que nós recebemos o sacramento do matrimônio. Agora que nós entramos no movimento de irmãos, nós já não podemos nos comportar como pessoas que não conhecem a verdade que salva. nós já não podemos nos comportar como pessoas que não sabem distinguir a mão esquerda da mão direita. Aliás, os nossos antepassados, eles, apesar de terem comido o maná que vem do Céu, apesar de terem comido o pão gratuitamente, apesar de terem comido a carne de favor, apesar de terem sido o alvo da salvação, porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, olhou para a situação difícil pela qual estavam passando os israelitas, Deus suicida no meio do povo a pessoa de Moisés para que seja o canal da salvação do povo. E Moisés passa em frente do povo, o tira da terra do Egito, para o levar à terra de Canaã. Apesar de como ter visto como Deus fez maravilhas, abrindo o mar vermelho que eles atravessaram, até em junto, do mar adentro até o outro lado, apesar de Deus ter feito com que o resto escapar-se das forneituras, das serpentes, apesar de tantos favores e tantas graças que Deus foi fazendo na vida das pessoas do Egito, ainda assim, nós encontramos hoje na primeira aventura reclamações. Foi por falta de túmulos, lá no Egito, que tu nos tiraste de lá, para morrermos aqui neste deserto. Aqui não há comida, aqui não há pão, não há carne. Era melhor estar no Egito, era melhor aquela situação, embora escravos, mas todos nós tínhamos recolhido. Tínhamos carne e abundância, tínhamos água, tínhamos tudo o que nós precisávamos para viver, apesar dos pesados. Mas o povo se esquece de que ele saiu do Egito por mão poderosa do próprio Deus. E então, a reclamação do povo, Deus não se dirige ao povo, mas sim a Moisés. Não te preocupes, Moisés, porque as reclamações não foram feitas, dirigidas a mim, e sim a mim, que sou o próprio Deus. E então, Deus dá um jeito, para que o povo veja e reconheça que para Deus nada é impossível. Numa rocha, pode sair água. E no deserto afora, pode fazer surgir o maná. E de fato, o maná choveu do céu, como se fosse chuva. Caiu do céu, como se fosse chuva. O maná fez com que o povo pudesse ver, que de fato, a palavra do Deus se cumpre na hora certa e no momento certo. A carne surgiu aos pontapês, em aspas, e o povo pôde comer até de sombra. Mas, ante a reclamação do povo, Deus faz entender que, na fidelidade e no seguimento a esta palavra, na obediência à palavra, Deus cumpre tudo aquilo que Ele pensou, teve de si, para o seu povo. Nessa parte das reclamações, se calhar, nós olhávamos para o Antigo Testamento, e pensávamos que a mensagem da Primeira Leitura não tenha nada a ver conosco. Mas, se nós pararmos um pouquinho, e pensávamos e repensávamos, veremos que, muitíssimas vezes, nós reclamamos, nós bastamos de maneira cheia. Apesar de nós termos um pai, vocês crianças estão aqui dentro da igreja, jovens, adolescentes, apesar de você ter uma mãe, que faz tudo por você, muitíssimas vezes você reclama, por uma cozinha que falta, você reclama. Apesar de Deus ter colocado ao seu lado uma esposa maravilhosa, mas, muitíssimas vezes, você reclama. Apesar de Deus ter colocado ao seu lado um marido fantástico, mas, muitíssimas vezes, você reclama. Talvez, se eu não me tivesse casado com você, a minha vida teria melhorado, teria sido outra coisa. Talvez, se eu não tivesse filhos, como você, a minha vida seria outra. Talvez, se eu não tivesse pais, ou pais, com aquele senhor, eu teria uma vida maravilhosa, maravilhosa e fantástica. Talvez, se eu não tivesse uma mãe, numa guerra, a minha vida seria melhor. A gente se esquece, de que o que é seu, é mesmo o seu. Ainda que seja um facado, vale muito mais, vale muito mais do que o outro, do que o emprestado. A gente se esquece, de que Deus agiu, por meio daquele homem, daquela mulher, para que eu aparecesse neste mundo. E, então, vem ao nosso encontro, Santa Teresinha, Jesus, ao tudo, dá graças. São João de Águila, ao tudo, tudo o que acontece conosco, nós devemos ver, devemos dar graças a Deus, porque tudo, é providência, e nada, é por acaso. Então, é necessário que nós faremos, de reclamar, faremos de, botar as culpas, aos outros, é necessário que nós, saibamos aproveitar, cada momento, cada situação, como algo, que nos pode, fazer mudar, o disco, na nossa propriedade. Aliás, nós devemos aprender, que, muitíssimas vezes, as rixas, as brigas, os desempenhimentos, nos fazem crescer, os conflitos, nos fazem, com que nós, vejamos, e revejamos, as nossas posições, para que tudo, corra, segundo, a vontade de Deus. Saltando, para, o Evangelho, Jesus, é o pão da vida, que se distribuiu o Maná. Enquanto, todos aqueles, que se aproximaram do Maná, que se aproximaram do Maná, morreram, como é o que disse, do Evangelho, aquele que recebe, o corpo e o sangue dele, tem a vida eterna, e ele, o ressuscitará, no último dia. Só que, para que nós, recebamos, este pão, para que nós, pegamos, o seu corpo, o seu sangue, é necessário, que nós, tenhamos, uma clareza, daquilo, que nos faz, aproximar dele. Muitos, procuram, procuravam Jesus, não porque, ouviram a sua palavra. Havia muitos, curiosos, alguns, iam atrás de Jesus, porque, as palavras dele, eram suaves, mas, não tinham nada a ver, com, os seus princípios, de vida. alguns, por curiosidade, iam atrás de Jesus, outros, iam atrás de Jesus, porque Jesus, tinha dado, o pão, no deserto, aquele pão, que alimentou, cinco mil homens, sem contar mulheres, e crianças. E então, Jesus, era visto, que você fosse, um mágico, alguém, que daria, comida, sem trabalho, aquele que, tudo, daria de graça, sem fazer, e não estar com isso. E Jesus, nos ensina, hoje, nesse mesmo, que, na verdade, a gente, precisa ter, uma clareza, do porquê, vamos à igreja. Nos tempos atuais, muitas pessoas, vão à igreja, procuram, tem milagros. Alguns, não vão atrás de Jesus, quando precisam, quando estão doentes, quando precisam, de uma graça, extraordinária. hoje mesmo, na missa, na passagem, muitas pessoas, foram atrás do Padre Lopes. Não é um mal, ir atrás do Padre Lopes, mas com que intenção? Eu vou lá, para que ele, faça alguma coisa, e depois de ter feito, essa coisa, a Deus. Muitas pessoas, aproximam-se da igreja, só para receber o batismo, para batizar, os seus filhos, depois do batismo, a Deus. Vão à catequese, para a primeira comunhão, depois da primeira comunhão, tchau. Vão à igreja, para o crisma, catequese, para o crisma, depois do crisma, tchau. Vamos à igreja, para o casamento, depois do casamento, tchau. Vão à igreja, para, para a licença, depois, a Deus. é para isso, que você procura Jesus. E então, assim como Jesus falou, para aqueles homens, aqueles homens que iam atrás de Jesus, também falaria para você, e falará para você. A gente precisa, ir atrás de Jesus, à busca, do verdadeiro Pão. Não este Pão do passageiro. Nós não podemos ser cristãos, intermedente, intermedência. cristãos como o pisca-pisca, ou então, o acende-apaga, o cristão, não pode viver assim. É necessário que nós, tenhamos uma fé, que corresponda, aquilo que de fato, Jesus, pensou a ouvir até nós, ao nos fazer seus discípulos. É necessário que, as palavras de São Paulo, caindo bem no fundo, do nosso coração, mudem as nossas atitudes, e nos façam, verdadeiramente, adoradores, que o Pai deseja. Adoradores, significa, pessoas que enterram, o homem velho, a mulher velha, e encarna, a pessoa nova, que é Jesus, o Pão da vida. E se realmente nós, eu e você, formos homens e mulheres, convertidos profundamente, renunciando às paixões da carne, renunciando aos nossos atos, e comportamentos, amigos, verdadeiramente, em nós, gerará, a fonte da água, a vida. Realmente, em nós, acontecerá, aquilo que aconteceu, com Maria, a madalena, aquela mulher, que teve, indo ao almoço, à busca d'água, encontrando-se com Jesus, claro, venha ao, aos seus, e encontrei, o homem, que me fez, que me disse, tudo, o que era necessário, que me oferece, não será ele, meu desejo, porque, do seu coração, agora, começou a sair, a jogar a água, da vida interna, essa fé, a gravia de Jesus, todos aqueles, que vieram, dependendo, da água, que eu pedi, desde ele, do seu coração, tarda a jogar, a água, da vida interna, e hoje, o evangelho, Jesus, simplesmente, experimenta, dizendo, todos aqueles, que recebem, o corpo, e o sangue, todos aqueles, que comerem, do pau, que eu, lhes dê, nunca mais, terão fome, porque, porque eles, já não, já não, será o que é, mas será Cristo, que passará a viver, o seu próprio coração, e se Cristo, vive em nós, em São Paulo, e tudo em nós, é graça, tudo em nós, é bênção, nos estaremos, repletos, embora, vivemos neste mundo, embora, estejamos neste mundo, nós nos comportaremos, como se nós, não nos tivéssemos, neste mundo, embora, passámos uso, das coisas, deste mundo, nós nos comportaremos, como se nós, não possuíssemos, e como se nós, não fizéssemos uso, das coisas, deste mundo, porque, teremos, uma consciência, clara, de que as coisas, deste mundo, são passageiras, deixarão ruínas, só no céu, encontraremos, todas as belezas, e carinas, pois, minhas irmãs, meus irmãos, continuemos, então, a nossa celebração, atraindo, sempre, a fome, e a sede, de receber Jesus, na sua palavra, e no seu corpo, e sangue, que é a irmã, e então, teremos vida, e vida em plenitude, amém? Amém.